Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então... Eu acho que dá pra levar em conta o palpite dele Se ele confiou na informação, eu acho que dá pra confiar também Então provavelmente a Saison 4 deve estar chegando em dia 9 Assim que sair um pronunciamento oficial Eu troco pra vocês Tô falando baixinho porque tô na casa da minha namorada e são 2 da manhã Tá bom? Abraço pra vocês, tchau